Troca pra cá, ó Pate aí, rapaz Pate aí, rapaz Pate aí, rapaz Pate trango? Aí, onde é que eu falo que dá o trango? Vamos dar uma empurrada aqui, vamos dar uma empurrada aqui O prefeito? E aí 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 Minhas rodas de alunos Já bem gordeiro do homem Já manchou de barro já lá ó O tal de matar cachorro dele Meu Deus do céu E aí 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 Vagarinha aí doido Meu Deus do céu Vai, vai, vai Vai, vai O que é isso? 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 O que é isso?